MÚSICA 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 É zica, é foda, mas passou batido porque ele só bebe coca Os moleques e caca, deixa eles sentar em vez de amar Que eu tô ligado, é nóis aqui, eles lá Descalço na areia, sempre no astral Sabe todas as praias, São Paulo e capital Os moleques e caca, deixa eles sentar em vez de amar Que eu tô ligado, é nóis aqui, eles lá Descalço na areia, sempre no astral Sabe todas as praias, São Paulo e capital Liga FDC, nos baile é nóis que formou Duas da manhã, o peão começou Olha os batente, pique de vagabundo Vai, segura os bés, vai, segura os agudos Se ligou, não ligou, então liga na tomada Mulher é igual cachaça, toda esquina acha Onde nóis se encontra, aí também fica fácil Corrente, dedeira, nem que está o destacado Playboyzinho da praia, bem de prancha na mão No estilo surfistinha, vai pensando que tá bom Nós também pega onda, mas minha onda é diferente Deu os plaquê no bolso e cheio de mulher no pente Os bico comenta, mas vê se não se iluda Pode cumprimentar, mas nós não se mistura Deixa eles falar, mas vê se não me amola Serve o meu copo, deixa eu curtir minha marola Cuidamos dia de hoje com amanhã, só Deus que sabe É só moleque doido que faz felicidade Presta atenção no pote, a firma não desanda No barulho do mar, só lazer, ó nóis na lancha Bate menina e cola, se é pra somar é nóis Novinha alucinada, vem comigo pra lençóis Altas mina gata, corpo de modelo Se me deixar brisando, eu fico olhando o time inteiro Vem que é de patrão, nóis é nóis, o resto é merda As vezes eu em braço voando de paraquedas Olha eu lá no alto, hein? Olha eu lá no alto Deixa eu desfrutar, que o juro pro ir é fato Não sou celebridade, mas eu sei o que acontece Muito luxo e poder que dá visão a giroflex Não sei se é minha voz, minha postura ou meu carro Só sei que no Youtube meu bug é o mais digitado Os moleque é rica, deixa eles danpar Em vez de amar que eu tô ligado, é nóis aqui Eles lá, descalço na areia, sempre no astral Salve todas as praias, São Paulo e capital Os moleque é rica, deixa eles danpar Em vez de amar que eu tô ligado, é nóis aqui Eles lá, descalço na areia, sempre no astral Salve todas as praias, São Paulo e capital Amém Amém